Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre o quê? Sobre maquininha. As pessoas me perguntam muito, nesse day correndo o canal aí, né? O pessoal sempre me perguntando, Babi, o que você acha de trabalhar com maquininha? Qual é a sua opinião sobre maquininha? Você pode pôr a sua opinião aqui, me dar opinião sobre alguma maquininha? Pra eu realmente parar de vender fiado, porque olha, eu falei pra vocês aqui um pouquinho da minha história, como que foi confiado, né? E talvez se eu não tivesse, trabalhando tanto com dinheiro e tivesse investido em maquininha, eu não tinha tido aquelas minhas quebras que eu tive, né? Se você não viu o vídeo, eu vou deixar... Eu não sei se eu vou achar o vídeo também, mas se eu achar eu deixo aqui na descrição do vídeo, junto com o link dessa maquininha bafônica que eu vou contar agora pra vocês, como que foi a minha experiência com a maquininha do mercado pago. Porque tem gente que tem aquela amarelinha e por aí vai, só que a experiência com ela foi melhor pelo fato de... Eu tá aqui vendendo um bolo no pote, o cliente chega e pergunta, quanto que é o bolo no pote? Cinco reais, na época eu tô falando pra vocês o que aconteceu. Aí o cliente pega e fala assim, você aceita cartão? Ah, eu vou querer, você aceita cartão? Aí eu falo, não. Aí perdi vendas, né? Perdi vendas por não aceitar cartão. E vocês que me acompanham há um tempo aqui no canal, sabem que eu perdi vendas também por não trabalhar com maquininha, né? Por não aceitar cartão. Aí o que que acontece? Papo vai, papo bem. Papo vai, papo bem, né? Onde eu tô aqui na estação. Em uma das estações que eu trabalho, chega uma moça e fala assim, Tudo bom? Eu falo assim, tudo. Nossa, você tem empada, tem bolo no pote. Você aceita cartão? Você trabalha com maquininha? Aí eu peguei e falei assim, não, eu não trabalho. Aí que pena eu queria levar empada, queria levar bolo no pote. Eu só não tinha geladinho no dia. Acho que eu só tinha empada e bolo no pote mesmo. Aí o meu amigo fala pra mim assim, Babi, eu trabalho com maquininha, passa na minha maquininha. Eu falei assim, como assim? Aí já deu aquele negócio, como assim? Passar na sua maquininha e eu malemalinha pra essa estação. Aí como que eu ia fazer pra receber esse dinheiro depois? Ele não, boba. Passa aqui. Aí ele me chamou pra conversar enquanto a cliente tava ali olhando as coisas, né? Olhando o que eu tinha. Os sabores que, lembra que ficava tudo em cima, assim? É, eu ficava revezando, né? Aí gente, só pra quem lembra mesmo como que era o carrinho, né? Aí ele falou assim, vai lá, o que ela levar, a gente acrescenta aqui. Um ou dois reais. Aí eu falei assim, sério? Ele falou assim, sério, Babi. É bom que você não perde a venda, boba. Aí eu falei assim, ai, amigo, seu louco. Vou querer sim. Amigo, ele vai passar aqui na maquininha dele. Só que tem um porém. Aí ela falou assim pra mim, qual? Ele vai cobrar dois reais de taxa. O que que você vai levar? Ela, eu queria cinco bolos no pote e cinco empada. Eu falei assim, a taxinha da maquininha dele é dois reais. Ela não tem problema, gente. As pessoas super aceitavam essa taxinha, assim, que... Ele falou que tinha uma taxinha, maquininha. Que, gente, todas as maquininhas vai ter um porém. E essas muito vagabundinha que não tem nada, elas descarregam muito rápido. Ele teve experiência com outras maquininhas. Eu não posso falar sobre a minha experiência, mas eu posso falar sobre a experiência que os meus colegas de trabalho tinham com maquininha. E muitos usavam essa maquininha aqui, ó. Vou mostrar até a foto pra vocês, porque eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo. Porque esse vídeo aqui, eu fiz especificamente pra mostrar. Que é a maquininha do mercado pago, tá? Ó, ela aceita Mastercard, Visa, Hipercard, Elo, America Express, é? Aceita a Max também. Então, ela aceita e você pode também, ó, usar o aparelho móvel aqui. E o porém dela é que ela não imprime o comprovante, porque você pode enviar via SMS, né? Se eu não me engano, gente. E ela tem esses benefícios, assim, de você parcelar o teu produto 10, 12 vezes, se eu não me engano, pro cliente. E ela tem muitos benefícios, gente. Muitos benefícios mesmo. Bom, eu, com certeza, vou estar investindo numa maquininha, porque o pessoal fala assim. Ai, eu não... Eu vou estar investindo em uma só pra mim, porque eu uso a do Gle, né? Mas, provavelmente, eu vou estar investindo nessa maquininha pra mim, somente pelo fato de parar de usar a maquininha dele, que misturou umas coisas minhas com a dele. Ele não me deu dinheiro não de volta. Eu falo, Gle, passe meus 30 pra cá. Tá, tipo assim, ele vou passar. Ele passou lá e falei, não, eu sei que tá faltando 30 aí. Então, tipo, não é bom ficar misturando as coisas. Ele tem o negócio dele, eu tenho o meu. Então, você entendeu como que funciona? E, gente, ela tem muita coisa bacana, muita coisa bacana. Olha o áudio do rapaz falando tanto de benefícios que tem, ó. De mini-chip, a máquina de cartão de débito e crédito do Mercado Pago. Com ela, você consegue fazer vendas no débito, no crédito, parcelado em até 12 vezes. Também consegue fazer vendas no QR Code, além de enviar links de pagamento e receber transferências através do Pix. Seu tamanho é ideal pra você transportar a máquina. Ela já vem com um chip de dados 3G gratuito que te dá liberdade para levar a máquina pra qualquer lugar. Não sendo necessário o pareamento Bluetooth com o celular. Por ter um preço muito baixo, é um ótimo custo-benefício pra você que empreende ou quer empreender, investindo pouco em um equipamento de cobrança. E com essa máquina, você tem acesso à conta digital do Mercado Pago para receber o dinheiro das suas vendas, fazer movimentações, pagar contas, saques, transferências, Pix, além de enviar o link de pagamento e pagar com o QR Code. O Mercado Pago disponibiliza um cartão de débito com a função de pagamento por aproximação para você fazer as compras em estabelecimentos ou na internet, utilizando a bandeira Visa. Ela é uma máquina pequena e prática, devido ao seu tamanho, e indicada aí pra você que faz vendas externamente, de porta em porta. Pra gente, né? No caso. Trabalha na rua, de porta em porta, e entra nas feirinhas, e entra nos feirões. E então, gente, eu super indico, tá? Venho fazendo esse vídeo aqui falando especificamente dessa maquininha. Quer saber mais sobre maquininhas? Deixa aqui nos comentários. E pra você que quer saber mais sobre essa maquininha, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que provavelmente vai ser a minha primeira maquininha, vai ser essa daqui. Por quê? Babi, mas Pix, Babi! Gente, o Pix, pra pessoa fazer um Pix, ela tem que ter o dinheiro, né? Então, muita gente não tem o dinheiro, tem só o cartão de crédito, e você não vai perder sua venda pelo fato da pessoa não ter o dinheiro e ter somente o cartão. Então, se você gostou da dica, já deixa seu joinha aí. Quer saber mais sobre maquininha, como eu falei, e outras formas de pagamento? Deixa aí nos comentários também, que eu vou me informar direitinho e venham fazendo outros vídeos pra vocês, tá bom? Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós. Tchau, gente! Fica com Deus!